É galera, e a Andressa Lopes resolveu interagir com seus fãs, deixou uma caixinha de perguntas, onde ela responde todas as perguntas, beleza galera? Então confira aí o que foi perguntado para a Andressa Lopes, canal Kleber Bass, de olho nos stories. E a Andressa Lopes, canal Kleber Bass, 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 etc. E aí